Você vai ver na edição de hoje do MG Record no Vale do Aço, em Santana do Paraíso, polícia registra mais um golpe. Desta vez a vítima ficou sem 40 mil reais. Ontem, golpistas conseguiram enganar uma idosa que perdeu 25 mil na cidade de Timóteo. Em Governador Valadares, polícia militar apreende armas de fogo, drogas e dinheiro. Um homem foi preso. Em Conceição de Ipanema, a polícia procura o piloto de uma motocicleta que, junto com o Garupa, cometeu um assalto em uma mercearia na área rural. Uma câmera flagrou parte da ação. Preocupação em Caratinga, cobertura vacinal contra poliomielite está abaixo dos 40%. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.